Olha só gente, que bacana esse caminhão hein, tudo de madeira, olha só que legal Bacana né, olha isso É até um caminhão hein, é um voo que se vai galera, legal Quanto é o caminhão? Esse grandão aí, 50 conto 50 conto? Caramba, barato hein gente, olha Bora, legal? Não, é muito grande Tem que ter uma casa bem Quem mora em apartamento, leva um troço desse pra casa, mas é bonito hein É você que faz ou? Não, é um colega seu que faz Legal, 50 conto gente, só que é monstro, olha o tamanho dele Monstro Muito grande, eu achei que seria um pouco mais, até mais caro, mais de 50 conto É tudo de madeira, é bonito E aí mano? Opa, você tá aqui? Tá aqui? É, tem nada que interessa aí não, é só produtinho da China De repente ela vai comer fora, vamos lá pro riacho É, tem nada que interessa aí não, é só produtinho da China É, tem nada que interessa aí não, é só produtinho da China Quem é chinelo é 10 Não sai descalço, só sai de... Vem descalço quem quer Quem quer Põe espinho no pé, quem quer E vai descalço também quem quer? Vai descalço quem quer Aí sim Vem pra loja, vem pra loja do 10 E os perfumes é quanto? Perfumes é 5 5 reais? Mais barato ainda Posso 4 pra você Caramba, então o cara sai daqui perfumado, calçado Tá faltando só a roupa, né? Só a roupa A roupa tá do lado É, tem ali gente, ó lá Olha só Verdade Já sai... Já sai pronto gente É assim Vai ter uma cuica aí pro chimarrão ele tem, ó Tem muita coisa, né? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa, mas... Cadê? Tem um Nintendinho aqui Tem um... Um Mega Drive É, vai tudo Isso aí chegou e vendeu Um PS5 PS5 eu vendi ontem Vendeu ontem? PS5 tá focinho de achar Aqui galera É a barraca dos eletrônicos, tá? Olha só que bacana Esse... Olha só Esse aqui é legal, hein? Tá na caixinha ainda Olha só Bacana, hein? Tá na caixa Eu tenho encontrado muito desses aqui, galera Mas... Não assim Esse aqui parece ser algo mais... Mais original, né? Mas... Opa Esse negócio tá caindo tudo aí, ó Esse negócio tá caindo tudo aí, ó Quanto é um desses? 150 150 Isso aqui é original, né? Um negócio mais oficial, parece É bacana Parece um negócio de competição, né? Esses negócinhos aí Você joga aí e te vende Não, é bacana Isso aí Não é bacana, 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 isso aí Legal Então aí, bacana, tá 300 150 real, pessoal Olha só Isso aqui é o quê? Um frigobar, é? É quanto? É quanto, alemão? Olha só, gente Se interessar aí O alemão tá todo domingo Aqui na São Bernardo do Campo, hein? Na Feira do Rolo Depois ele vai ver o preço ali, galera Tá ali atendendo Olha só esse som aqui, galera Olha só Esse daqui é bem antigão, hein? Olha só Agora aqui, galera É legal, hein? O gipo antigo aí Da Segunda Guerra Olha só Olha esse aqui, ó Aqui é legal, hein? Quem gosta de colecionar É quanto aqui, Fisca? Esse é 150 Cada um aqui É Da Segunda Guerra, né? Olha só 150 Bacana, hein? O superforço tá saindo aqui, hein? Legal Vale, amor É quanto, Fisca, Fisca, Fisca Esse aí tá 150 150 Funcionando? Não, eu peguei lá pro bar Ah, não sabe Tá Tá no estado, né? Tá aí, tá no estado, tá? Esse tá 150 Não sabe se tá funcionando Tá É isso aí, galera Vou finalizando o vídeo por aqui, tá? Muito obrigado a todos vocês Chegaram até aqui Assistindo o nosso vídeo Compartilhar aí A gente até agradece, tá? Valeu, tchau Um abraço pra todos Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau